Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Cadenciadas, como eu disse, no primeiro bloco. Abraço a todos que estão no nosso bate-papo. Lembrando que o Juntando e Mixando tem esses blocos gravados. E também é reprisado diretamente na rádio Brasil FM 87,9. ZYR, 310, Canal 200. Vamos então com o nosso segundo bloco. Sou Clever DJ aqui, diretamente da região norte de Belo Horizonte e Minas Gerais, para o canal Juntando e Mixando. Visitem sempre o nosso site. Tem dicas para DJs. Tem também notícias do mundo da música. Tudo que rola em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e o mundo. Hoje o Disco Freak tem apresentação, seleção e mixagens com o Mico, o Clever DJ. Daqui a pouquinho, a partir das zero horas, nós temos Marcos DJ até a uma com o programa Dancefloor. Muito house para você de qualidade. Cuba, Gripsom Brothers. Bom, agora vamos fazer, realmente, iniciar-se o nosso segundo bloco com um pouquinho de disco funk. Não caiu BPM, porque vocês estão aqui, onde não pode parar de dançar. Junto e Mixado. Junto e Mixado. O Clube da Divina. Ex-Migado. E hmm. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau, 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 tchau. Pedro, um de verdinho que não mudou o nome mas com certeza bem vindo aqui também bom, já estou agarrado aqui no horário Marcos DJ já está pronto apostos lá em Contagem City valeu gente, muito obrigado abraço do Clever DJ aqui da região norte de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais valeu Junto e Mixado Juntando e Mixando diversos estilos musicais Tendências e DJs